E o texto que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz assim Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente Tremenda, né? Uma palavra de esclarecimento O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente Se você gravar esse conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui ao povo de Coríntios, você vai evitar muito desgaste na sua vida É um conselho extremamente prático É um conselho extremamente edificante E é um conselho baseado na percepção das coisas de Deus Que Paulo está trazendo para aqueles que ouvem a palavra e têm um desejo de praticar a palavra Para aqueles que são cristãos Paulo está orientando Dizendo que não adianta Às vezes você pregar, ensinar Falar certas coisas a pessoas que não estão ligadas Ao mesmo Espírito que você Ora, o homem natural, ele começa dizendo Não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura E não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente Olha que interessante isso Ele está dizendo que para o homem natural as coisas de Deus são loucura Isso não é uma verdade? Essa palavra não está tão viva nos dias que nós temos vivido As pessoas olham para as coisas de Deus E não dão credibilidade para aquilo que é de Deus E às vezes até coisas que são manifestações de Deus As pessoas zombam, escarnecem Porque a Bíblia já falava sobre isso Que as coisas espirituais para o homem é loucura Por que é loucura para eles? Porque eles não estão na mesma dimensão de fé Por que é loucura para eles? Porque eles não estão na mesma dimensão espiritual Então para os homens As manifestações de Deus A maneira como Deus fala A maneira como Deus revela A forma como Deus disse Ter feito todas as coisas Ter se manifestado em meio a tantas coisas Para o mundo, para o homem natural Para o homem que não vive pelo discernimento do Espírito Essas coisas são loucuras Eles não vão acreditar Porque eles não estão com pensamento espiritual E como eles andam num caminho natural Como eles andam num caminho mediante a razão E não mediante a fé Eles não conseguem acompanhar algumas manifestações Que são feitas pelo próprio Deus Aí Paulo deixa claro para a igreja de Corinto Que o homem natural Não compreende aquilo que é espiritual Às vezes você está ouvindo essa palavra E você está se gastando dentro de casa Você está se gastando com alguém da tua família Ou às vezes você está se gastando com alguém da tua própria igreja Até porque o fato de estar na igreja Não significa que ele se converteu Tem muita gente que vai para a igreja Mas ainda está no processo de conversão Alguns demoram 10 anos Outros se convertem no ato Outros se convertem 5 anos, 2 anos A verdade é que a gente não sabe quem se converteu a Cristo ou não Mas às vezes você está se desgastando Por possuir uma mentalidade espiritual E você tenta passar coisas espirituais para homens naturais E o homem natural nunca vai compreender o que é espiritual Para o homem natural as coisas do espírito são loucura Para o homem natural as manifestações de Deus são loucura Para o homem natural as coisas que Deus faz A maneira como Deus fala A forma como Deus se revela para o homem é loucura Para o homem natural ele lê a Bíblia como mais um livro Mais um livro Mais um livro que surgiu Para manifestar uma religião Para o homem natural mais um livro que surgiu Para tentar movimentar as pessoas Doutrinar as pessoas Porque são pessoas naturais Que ainda não conheceram Deus de verdade Que ainda não experimentaram o Deus da Bíblia Então elas vivem mediante aquilo que elas veem Porque elas atuam mais pela razão Elas atuam mais carnalmente Porque são pessoas naturais E não possuem nada de espiritualidade Sabe? Às vezes é até estranho você tentar pregar para alguém E usar as coisas espirituais Para falar com alguém que é natural Sabe? Para falar para alguém que não está na mesma dimensão de fé que você Para falar para alguém que não está no mesmo sentido espiritual que você Você vai se desgastar Você vai se ferir Você vai se quebrar Você vai se frustrar Por quê? Porque Paulo já dizia que o homem natural não entende as coisas de Deus E para ele essas coisas são loucura A Bíblia fala sobre isso Que o poder de Deus é loucura para os homens A cruz O evangelho As manifestações de Deus para o homem é loucura Por quê? Porque o homem está preso no campo natural Então ele não acredita nos feitos Ele não acredita no que Deus faz Ele não acredita no que Deus fala Ele não acredita muito menos na Bíblia Ele identifica a Bíblia apenas como um livro E como pode ser apenas um livro Que mudou a história da humanidade inteira Como pode apenas ser um livro Que mudou gerações, gerações e gerações Como pode ser apenas um livro Onde os homens Que grande parte deles A maioria Foram inspirados por Deus E quando eu falo a maioria Porque também existem os apócrifos Você sabe muito bem que existe A diferença dos livros sagrados Para os livros que são apócrifos Teologicamente é considerado livros Que não foram inspirados por Deus E esses homens que estão na nossa Bíblia Homens que escreveram para nós Grande parte dos livros que estão aqui Tiveram um grande preço Para escrever isso aqui Como não se converter a fé em Jesus Porque uma coisa é alguém Escrever um livro Escrever alguma coisa Para tentar ganhar algo em troca Sabe? Faz até sentido A pessoa dizer Não, ele escreveu um livro Porque ele queria Doutrinar pessoas Escreveu um livro Porque ele queria Manifestar uma fé diferente Escreveu um livro Porque ele queria Ter algum benefício Com aquela escritura Ter algum benefício Para tentar absorver Alguma coisa Daquilo que ele fez Escreveu um livro Porque queria Deixar um legado E quando você vai Para a história da Bíblia E você vê Por exemplo A maior parte dos livros Escritos do Novo Testamento Você percebe Qual foi o resultado Da história desses homens Se for nesse sentido racional Que muitas pessoas usam Qual foi o resultado Da história desses homens A morte O sofrimento Então será que realmente Eles não passaram Por uma experiência Tão profunda A ponto de falar Que precisavam Compartilhar Do que Deus Estava fazendo Sobre a vida deles E o que eles entenderam Do Evangelho Será que Eles não passaram Porque viveram Uma experiência Profunda com Deus Porque qual foi O benefício Dos discípulos De Jesus Deixarem para nós Esses escritos Qual foi O benefício Desses homens Que a maioria deles Tiveram uma morte Cruel Pedro Por exemplo Foi crucificado De cabeça para baixo Qual foi o benefício De escrever E de continuar Mantendo a sua fé Apóstolo Paulo Por exemplo Que sofreu Em vários territórios Diferentes Passou A maior parte Da sua vida Cristã Preso Em uma cadeia Chicoteado Ferido Constrangido Humilhado No final de tudo Perdeu A sua cabeça Os livros Custaram A sua cabeça Por que Que um homem Como esse Iria até o final Qual era o benefício Que ele teve Disso Sabe Até para você Que vive pela razão E não consegue Ter fé É bom você pensar Que para uma pessoa Chegar a um ponto Como esse É porque viveu Um nível de experiência Tão profundo Com Deus Que foi marcado Por isso Olha o que O apóstolo Paulo Fala Ele disse Que ele teve Prazer Nas perseguições Porque ele Estava sendo Perseguido Por amor A Cristo Pelo que Sinto prazer Nas prisões Pelo que Sinto prazer Nas enfermidades Pelo que Sinto prazer Nas perseguições Nas crises Em tudo Que era Colocado Contra ele Por causa Do nome De Cristo Ele se Sentiu Privilegiado De ser Perseguido Pelo amor E pelo nome De Jesus Pelo fato De ser Um representante De Cristo Sabe Pensa Qual era O benefício Para um homem Escrever um livro Desse E manter Sua fé Num tempo Onde eles nem Poderiam mostrar A fé Porque eram Perseguidos Vocês devem ter Ouvido falar Sobre o grande Um imperador Um grande líder Na época Por nome de Nero Nero Que matou Muitos homens Cristãos Quem já ouviu Falar do grande Campo De concentração Onde Eram colocados Várias cruzes E foram colocados Cristãos Em cima Dessas cruzes Sendo crucificados Porque acreditavam Em Cristo Isso depois De muito tempo Após Cristo Ter ressuscitado Sabe Tantos homens Sofreram Padeceram Por causa Dessa palavra Pela experiência Que viveu Olha o que a Bíblia Fala sobre Estevão Que estava Para ser apedrejado E antes ainda De ser apedrejado E morrer Ele vai pedir A mesma coisa Que Jesus Falou na cruz Quando Jesus Falou assim Senhor perdoa Porque eles não Sabem o que fazem Estevão faz a mesma coisa Quando ele está Para ser apedrejado Ele fala Senhor perdoa Porque eles não Sabem o que fazem Na hora que está Pronto para morrer Ele está preparado Para a morte E a Bíblia diz Que antes do apedrejamento Ele viu Jesus A direita do Pai Sabe São níveis de experiências Tão profundo Que fizeram Com que esses homens Se mantessem de pé Permanecessem Então Pensa um pouquinho Talvez você está parando Para me ouvir Mas você vive mais Pela razão Qual é o benefício Que esses homens tiveram Em pregar o Evangelho E você vai perceber A dimensão de fé E como as coisas de Deus Elas se encaixam Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus Marcos Lucas E João Quatro Evangelhos Escrito Em perspectivas diferentes Em tempos Diferentes Que vão falar Do mesmo Cristo E detalha Praticamente A mesma coisa Sendo Extremamente Fiel As vezes pode ter Uma palavra Ou outra Um sinônimo Ou outra Que faz uma alteração Mas quem lê Os Evangelhos Percebe a coerência Cada um escrevendo De um ponto de vista Diferente Num tempo Diferente Num local Diferente Mas falando A mesma coisa Sobre Jesus Principalmente Os sinóticos Evangelho de Mateus Marcos E Lucas Sabe Então É tanta profundidade Que a Bíblia Fala pra nós Sobre as coisas Espirituais Que as vezes É até difícil Não acreditar Nesse poder Nesse Deus Usar Essa fé Mas com inteligência Com conhecimento Com sabedoria Entendendo Entendendo que Deus Tem o controle De todas as coisas E que esses homens Viveram experiências Poderosas Pra manifestarem A sua fé Ainda Que passassem Pela morte Por isso Por isso que eu digo Que todo ateu Ele só é ateu Porque ele nunca viveu Uma experiência Com Deus Que a partir do dia Que ele viveu Uma experiência Com Deus Ele deixa de ser ateu O que ele precisa passar É viver uma experiência Porque enquanto ele não vive Uma experiência Ele vai viver de teoria Ele vai viver De conhecimento Ele vai viver Pela razão Não que seja errado Viver pela razão Nós somos seres racionais E o Senhor nos colocou Ciência Essa sabedoria Pra pensar Contudo Nós não vivemos Só pela razão Sabe Nós somos uma tricotomia O homem é corpo Alma E espírito Então em algum momento Sempre vão ficar dúvidas Quem é que fez a terra? Quem é que fez o homem? Às vezes algumas coisas Que se encaixam assim Do nada no mundo Quem é que está fazendo isso? Por que que uns vivem Outros morrem? Será que É simplesmente Resultado da vida? E o homem não conseguir perceber Que tem um Deus Que está no controle de tudo? Olha para o ecossistema Que uma coisa Depende da outra Olha a criação Olha para as diversidades Tudo que existe no mundo Quem é que fez tudo isso? Como pode existir tudo isso? Se não teve o primeiro Alguém que fosse O único A criar tudo isso? É só você usar A inteligência A Bíblia dá para nós A resposta João capítulo de número 1 Diz que o verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus O verbo Era antes da existência De tudo No princípio Criou Deus Os céus E a terra O capítulo 1 De Gênesis Está mesmo ligado Ao capítulo 1 E o 2 De João Do evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João Quando ele diz Que no início Ele era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era o próprio Deus Sabe? Ele é a existência De todas as coisas E o próprio texto Diz que Sem ele Nada do que existe Existiria Sem ele Nada do que tem Existiria Porque tudo surgiu dele Tudo vem dele O apóstolo Paulo Deixa para nós Um conselho Que eu Até ampliei Um pouquinho Aqui a visão Mas entrando agora Nesse versículo Quando ele deixa Claro para nós Que esses homens naturais Não vão entender As coisas que são espirituais As coisas espirituais Estão além Das perspectivas humanas Então as vezes Eu estou pregando Para alguém Que está perdendo A cabeça Tentando falar De coisas espirituais Para pessoas Que são naturais E não tem como Explicar coisas espirituais Para pessoas Que não estão No mesmo campo De fé Que você Você vai se desgastar A toa Você vai se ferir Você vai se arrebentar Você vai se frustrar E no final de tudo Você vai ver Que não valeu a pena Por que que não valeu a pena Porque o teu nível De maturidade Está acima É isso que Paulo Está dizendo aqui Que o homem natural Não compreende Veja Não é que ele Não quer compreender Não é que As vezes ele não tem vontade É que ele não consegue Porque ele é Homem natural Homem natural Que vive pela sua carne Que vive pelos seus impulsos Que vive pela sua natureza Que vive pela razão Que vive pelos seus desejos E não consegue dimensionar O lado da fé Esse homem Para ele As manifestações de Deus São loucura Por isso que o homem natural Não compreende As coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem Pelo Espírito Aí Entra uma questão também Da gente Ter discernimento espiritual Na vida Para que? Para que a gente compreenda Algumas coisas Que estão acontecendo Que as vezes Existem coisas Que estão acontecendo Que você atribui A um mundo natural E as vezes é espiritual As vezes existem coisas Que estão acontecendo Na sua vida Que você atribui Como algo comum E as vezes é algo espiritual Que está acontecendo As vezes uma guerra Uma batalha Um problema Um tipo de crise Que você está enfrentando Que está desgastando As tuas forças E há uma ação espiritual Contra tudo isso E se você não se aproximar De Deus Se você não buscar O Senhor Você não vai ter discernimento Para entender As coisas Que estão acontecendo Porque se você estiver Debaixo dessa visão De homens naturais Você não vai entender As coisas Espirituais Como é que eu amplio A minha visão? Buscando o Senhor Como é que eu amplio A minha visão? Me consagrando ao Senhor Como é que eu amplio A minha visão? Quando eu começo A dedicar mais O meu tempo a Deus As coisas do Espírito Porque aqueles Que se dedicam Às coisas da carne Eles são declinados Às suas vontades Mas aqueles Que se dedicam Às coisas do Espírito Eles passam A viver mais Pelo direcionamento Espiritual Então Às vezes Você precisa De discernimento Para você entender O que está acontecendo E se você Não tem o discernimento Para entender O que está acontecendo Você não vai saber O que é como agir Porque às vezes Existem guerras Que estão no campo Espiritual Mas você está lutando Com armas materiais Às vezes Existem guerras Que estão no campo Espiritual E você está usando Ferramentas Humanas Exemplo Você está todo dia Parando para bater boca Com o filho Todo dia parando Para bater boca Com o marido Com a esposa Arrumando uma contenda E não consegue resolver nada E quanto mais briga Menos solução Você encontra Por quê? Porque talvez O nível de problema Que você está passando É espiritual E se for espiritual Você não vence Com armas Carnais Você só vai vencer Se usar as ferramentas Espirituais E se você não tiver Esse discernimento espiritual Você não vai saber Como lutar É preciso ter Esse discernimento Para entender Como falar Como agir Como viver Porque senão Você vai passar a vida inteira Agindo carnalmente Brigando carnalmente Se posicionando carnalmente Se manifestando carnalmente E sempre Se frustrando Perdendo guerras Perdendo batalhas Se decepcionando Porque não consegue ver resultado Naquilo que faz E talvez não tenha visto Ainda o resultado Porque está usando Armas erradas Porque é carnal Porque é natural E como ainda não possui Uma mentalidade espiritual Ainda não entende As coisas que estão Acontecendo Então existem momentos Que eu preciso Buscar mais ao Senhor Eu preciso me aproximar Mais de Deus Para ter discernimento Do que está acontecendo Para entender O propósito No meio desse conflito Para entender Porque enquanto Eu for natural Eu não vou entender O que é espiritual Aí você vê gente Que sai igual um doido Tentando procurar advogado Tentando procurar médico Tentando procurar polícia Tentando procurar aquilo Tentando usar todas As armas que tem na terra Não que essas pessoas E essas profissões Sejam desqualificadas Claro que não São importantíssimas Deus deu a ciência Para o homem Para ser usada Essas pessoas São importantes Para a sociedade E para o desenvolvimento De tudo No que diz respeito Ao ser humano Porém Nem tudo É carnal Existem coisas Que são Espirituais E você só vai ter Essa percepção Se a mentalidade For espiritual Porque se você Não for espiritual Você não vai entender O que está acontecendo Você vai dar murro em faca Vai ficar rodando De um lado para o outro Não vai entender nada Aí vai perder seu tempo Vai se desgastar Vai se ferir Vai se machucar Porque não vai compreender O propósito De tudo isso Porque a mente Está rasa A mente rasa Fica no campo natural A mente espiritual Ela vai para um momento Mais profundo Sabe? Onde a percepção dela Não está mais Em coisas naturais Mas ela passa A ter um discernimento Holístico De tudo que está acontecendo Então Eu preciso Em alguns momentos Entender Ter esse discernimento Espiritual Para compreender As coisas Que estão acontecendo E quando eu tenho Esse discernimento Eu me desgasto menos Eu não fico tentando Brigar com os outros Para tentar Mostrar para ele Um problema Que ele não consegue ver Por quê? Porque tem pessoas Que são naturais Que são carnais E elas não vão entender Por isso que eu digo Que nem tudo Que você passa Nem tudo Que você vive Você tem que passar Para os outros Nem toda experiência Que você vive Nem toda palavra Que você recebe Nem tudo Que você entendeu Do evangelho Você tem que passar Para os outros Por quê? Porque nem todos Estão na mesma Maturidade De fé Que você está E essas pessoas Que estão Em um campo Mais natural Elas não vão Acompanhar O seu raciocínio Eu acho lindo Isso Em Jesus Porque o próprio Cristo Ele vai Alterar um pouco O seu diálogo Para tentar Alcançar A mulher samaritana Quando Jesus Está diante do poço A mulher vai lá Pegar a água Do poço de Jacó Que era um poço Conhecido Naquela época E Jesus Fala para ela Se você pedisse Água para mim A água Que eu teria Para te dar Seria uma água Que te levaria Para a eternidade E se você Bebesse dessa água Você nunca teria sede Aí ela questiona Jesus de forma carnal Senhor Mas Porventura Essa água Essa fonte Que você está falando Ela é maior Do que o poço de Jacó Os meus pais Beberam aqui Sabe É mais profunda Que esse poço Por que a samaritana Faz essa pergunta Porque o nível Da samaritana Até aquele momento Era carnal Só que o papo De Jesus Era espiritual Então Jesus Ele abaixa Um pouco O patamar dele Para que ela Entendesse As coisas espirituais Porque é assim O homem natural Ele nunca vai entender Aquilo que é espiritual Então Que você aprenda Com essa palavra E guarde esse conselho Como o próprio Apóstolo Paulo Trouxe Falando Que o homem carnal Não compreende As coisas Do espírito Ele não vai entender Ele vai se escandalizar Ele vai dizer Que é loucura Ele não vai Atribuir isso A Deus Ok Ele não vai Compreender Essa dimensão Porque lhe parecem Loucuras E não pode Entendê-las Porque elas Se discernem Espiritualmente Deus está Te dando discernimento Deus está te mostrando O que está acontecendo Então fique em oração Busca o Senhor E vença esse conflito Espiritualmente Sabe E não tente De repente Ficar perdendo O teu tempo Para falar De certos Assuntos Com pessoas Que não estão Na mesma perspectiva De fé Que você A não ser Que seja Propósito de Deus A não ser Que seja Algo específico Como o próprio Jesus que parou Para pregar Para a Samaritana Mas ele era o Cristo Agora É importante você entender Que às vezes Você quer falar De algo profundo De alguém Que está na naturalidade Que está na carne Que não entende Que não tem percepção E você vai criar Mais conflito E não vai conseguir Saber como Agir A partir do momento Que eu entendo O que está acontecendo Eu reajo Usando as ferramentas Certas E não vai conseguir Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar